Agora a entrevista é assim, né? Faltou outro anel, né? Não, eu tô muito feliz, cara, foi muito legal. O carro tem se comportado muito bem, o Toyota Corolla. A gente encaixou, sabe? Saí daqui vencedor da Corrida do Milhão e líder do campeonato. Então eu sou muito feliz, muito grato. Também sou grato de poder ter ganho essa Corrida do Milhão e saber que estou ajudando com as ações de doação, né? Muito significante para um piloto também, para a equipe também. Parabéns para todos os patrocinadores que fizeram parte dessa ação, apoiadores, né? Então, parabéns mesmo. Obrigado, obrigado por esse esporte que é tão legal. Saudável, saudável, sabe? Isso que é importante. Obrigado. Obrigado.